Estou nessa porra, né? E faz... Agora, ano que vem, vai fazer 20 anos, né? Que vocês ganharam a Copa, né? Sim. É, no futebol é bem isso mesmo também, né? Futebol... Quem que não sabe de futebol, né? Todo mundo sabe de futebol. Todo mundo sabe de futebol. Então, é bem popular, né, cara? Não tem jeito, tu vai entrar numa... Ih, pode sair aí, acabou a luz. E não vou ligar, não. Foda-se. Caralho. Ih, rapaz. O pessoal tá muito emocionado com a análise. Hoje tá, totalmente. O microfone não funciona, a galera desliga a luz. Vamos ver se a gente consegue terminar o programa. E não tá ligando, tá ligado? Ih, será que queimou a luz? Não é possível. Agora eu tô ficando preocupado um pouco. Ah, tem que saber se estamos... Ah, ao vivo tá, porque eu acho que a TV tá ligada. É, a TV tá ligada, então toma ao vivo. Caraca, escuridão, mano. Caraca, a internet não aguentou. Caraca, a gente vai ter um... Aêêê! Ô! Puxou o fio aí. O chat já começou F, 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 F. Aí, a sigla aí. Puxou o cabo aí. Só pra pisar o chat, cara. Eu não sei, não sei. Tem muito... Caraca, maré. Entendi. Não, o Ale... Olha lá, o chat tá presente. Vou dar um abraço pra galera do chat. Qualquer foda que eu não lembro o que a gente tava falando.